Olá galera, hoje estou aqui em mais um vídeo do canal e hoje, opa, é, chegamos no Minecraft 1.17 parte 1 Mas o objetivo do vídeo mesmo é jogar Mindtube, mas eu queria apenas falar que a gente já está na 1.17 Então bora lá galera E é bizarro que na tradução de Elytra ficou elitro, é estranho né gente, mudou de gênero e tudo sabe, é meio bizarro Mas tudo bem Aí galera, chegamos e olha o problema, o Filipe, eu deixei ele cavar lá porque ele pediu Só que o Filipe, quando ele estava cavando, ele caiu na lava e a gente acabou perdendo todos os itens Infelizmente galera Mas fazer o que né Acontece Então, legal essa caverna ali galera, que tem tudo assim Mas vamos começar a ver as diferenças sobre as coisas que tem aqui Aqui ainda não teve nenhuma diferença de textura, nem nada Mas agora vamos olhar aqui no nível de receitas Hum, galera, aqui Peraí, vamos ver aqui ó, vamos ver se tem algo novo aqui Opa, já tem algo novo, olha ali Ouro bruto Hum, tá diferente Não tinha E tem o cobre galera, é isso mesmo A gente já tá com o cobre Com o cobre, desculpa E sim, a gente perdeu tudo Então a gente vai ter que pegar Opa, um Nautilus Shell Ah não, achei que era um Nautilus Shell Fazer uma pá Será que aquele zumbi Tá, isso eu não mostrei Mas quando eu morri Tinha um zumbi com uma pá que eu tentei matar ele Pra pelo menos eu conseguir uma pá de ferro né Depois de eu morrer E sim, e agora eu encontro um afogado com uma pá de ferro Deve ser aquele ali né galera E conseguimos uma pá de ferro galera Isso mesmo Que bom né galera Vamos pegar ela aqui E ó, tá nova Que bom Agora vamos lá atrás de madeira Boa Vamos lá, vamos lá Vamos matar esse husky galera Tem dois Ixi, tem dois Vou matar um e depois vamos esperar que o outro não vem Ah, dá pra matar ele pelo perno agora Eita né Vamos matar aqui e aqui ó Aqui E ó, eles não podem Ah bom, quando eu me aproximo muito eles não podem me atacar Mas se não olha galera Ops Será que eles tão pensando que é um atacando o outro? Sei lá né, vai que Matei eles, ganhei o XP Já tô em level 1 galera Depois de perder tudo É Não vamos nos afastar muito da fazenda Para não perdê-la mas O que acontece se eu quebrar um dedo bucho? Nada Tudo bem Olha coelhinhos Oi coelhinhos Vocês podiam responder Nem fugiram Tá, fugiram da gente Nem Nem deram um oi né Só fugiram Opa Opa, uma caverna aqui galera Opa Ah é, eu olhei ela Antes né Ela sem saída Ou não Não é aquela né Não é a viola É aquela ali sem saída Mas agora a gente vai ter que cavar um pouco né Ir bem longe para achar o cobre Porque Como a gente já falou Eu não A gente já falou não Eu não falei né galera Mas eu não sei Se eu falei Eu não sei Que a gente Que A gente Já criou bastante do mundo E daí a gente teria que chegar na parte que ainda não foi carregada né Criada No nosso mundo Para chegar em partes Para a gente pegar Os novos minérios No caso o novo minério E os novos itens Será que a gente encontra Para Não sei se o nome agora Um Oxelote Oxelote Isso galera Oxelote Será Por que eu cobrir o chat Bom, só quero ver uma coisa antes Opa, melhor dormir galera O vendedor ambulante Boa Só vamos ver o vendedor ambulante Daí a gente vai dormir Para nenhum monstro do mal né Nos atacar Boa Não, vamos Troca Por que que eles só dão uma esmeralda? É, tudo bem, fazer o que? Vamos lá galera Eu sei que eles vão dar laço para a gente Tanto é que eu matei um no minituba Mas coitados Olha ali, olha A gente achou um Olha que bonitinho galera Um Oxelote Se eu estou errando Comentem aí embaixo O nome deles né Comentem ali embaixo Opa, um peixe Eu vou pegar esse peixe agora Agora vamos dormir Mas bem legal que tem um Oxelote E um Afogado Nossa Que azar Que azar O cara aqui está olhando a nossa casa Boa Galera, vamos dormir aqui O pior é que a gente não guardou nada no baú né Ou será que a gente guardou alguma coisa? Não Nada Bom, agora eu vou guardar isso aqui ó Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Porque se a gente morrer Vai estar guardado Vamos guardar galera Vamos carregar Carregar não Acordar É isso Vou guardar para a gente sair Mas tem um esqueleto ali Eu espero que ninguém não veja a gente Matem dois Um esqueleto e um husky ali Um husky ali Se bem que se o husky ficar muito tempo na água Ele vira um zumbi E depois o zumbi vira um afogado Eu já Eu sei porque eu testei uma vez É e eu descobri que os esqueletos não mudam Embaixo da água Nem levam dano Que os Ah, esqueci o nome agora Os aldeões morrem, os pillagers morrem Tem mais um lá Os O zumbi pigmans morrem Sim, eu testei Os zumbi pigmans Olha ali galera O minério de ferro Diferente Legal né? Bom, já sei que aqui tem um ferro Já podemos vir aqui depois Opa, uma lula? Será que é aquela nova galera? Se for eu vou estar muito feliz Ae galera, conseguimos a lula nova Como é que a gente Procria elas? Não sei galera Mas vamos em busca da madeira logo Cadê aquela floresta? Ali ó Aquela savana no caso Eu ia falar Aqui, aqui Vamos lá Corre, corre, corre Galera Boa, 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 boa Boa, boa, boa Uma carne de zumbi Podre Olha, será que é uma continuação da vila? Ou foi só um tempo? Nossa, agora que eu vi que estou com muito mal de vida Boa galera, zoando Eu sei que eu não deveria ter comido isso Comido É comido, né? Que fala, não sei Ah, tem cana, mas não dá para comer cana de açúcar Vamos ver se não tem nenhum animal aqui Não, ali ó, tem 2 liamas, 3 liamas selvagens Legal Opa, cadê? É aí galera, conseguimos Eu sei que a carne está crua, mas Eu sei que eu não recupero quase nada Um e meio, mas Precisamos, né? De qualquer coisa que seja próxima à comida Que seja crua Aqui galera, ó Vamos pegar aqui toda essa árvore Quebrar ela aqui galera Uhum Ok Entendeu? Já está bom de item Já dá para fazer uma crafting table E tudo Daí vamos lá minerar Opa, opa, opa É, deu Não estava preso ali galera Será que nascem gatos lá? Bom, não tem aldeão, né? Será que os aldeões morreram? Ou o aldeão no caso? Ou será que tinha um aldeão ali? Será que se eu criar um outro mundo com essa C Dá para a gente encontrar o aldeão vivo lá? No peaceful e tudo? Será? Será? Seria legal galera Peraí Daí a gente vai lá nas coordenadas A gente pode fazer isso num próximo vídeo, tá? E assim, eu não vou usar Aquele outro mundo que eu falei que a gente poderia criar Para ver se tem alguma estrutura galera, tá? Eu sei que eu já fiz isso em outras séries de survival Que não eram vídeos Mas... É melhor não fazer, né? E não séries de survival assim de vídeos, tá? Assim, séries que eu jogava normalmente 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 Caraca, quanta cana de açúcar Boa, agora ó Vamos pegar essas aqui E daí deu Ah, quer saber? Vamos plantar aqui, ó Vamos aqui para a segunda Beleza, beleza Segunda, segunda E daí agora vamos começar a plantar aqui, ó Aqui, opa, aqui não dá, né? Aqui Boa, boa Boa Não, foi uma cana de açúcar Um afogado Dois afogados Cara, se eles tiverem com tridente Eu vou ficar feliz, né? Se a gente conseguir ele Mas eu acho que não enfrentaria um afogado, galera Seria melhor não, né? Porque vai que, né? A gente morre de novo Bom, melhor não discutir muito aqui perto dos afogados Próximo, né? Aqui dos afogados Opa, e se não viram, a gente tem uma bancada de trabalho lá na casa Que a gente encontrou sem ninguém morando É, morando lá Então bora lá ver Olha ali Vamos comparar a lula normal com a lula brilhante É bem diferente isso, galera E bem legais Eu achei que a lula brilhante apenas iria aparecer Assim bem fumo Quase que é isso, quase Na água Mas pelo visto não E aqui não tinha crafting table Beleza, né? Fazer o que? Vamos transformar tudo aqui Agora que... Não! Por que que eu fiz um bot... Erros técnicos, galera Uma bancada de trabalho Agora... Quatro sticks, tá bom? Eu ia fazer dois Mas já que não dá Ok, vamos fazer... Pera aí Vamos colocar temporariamente Nossa crafting table ali Daí a gente deixa embutida Ou melhor não, né? Ah, vamos pensar depois Mas acho que não Não, deixa aqui Daí a gente quebra aqui E daí coloca aqui Deu Conseguimos a nossa picareta Daí vamos minerar ferro, galera Vamos lá Opa, deixa eu correr aqui Ficou mais fácil Ah, vamos lá Aqui chegamos, né? É aqui que tem... Ah, aqui ó Aqui tem o ferro Então, ó Vamos quebrar três Pedras A gente faz uma picareta de pedra Consegue aquele ferro Eita, galera Espera só um segundo Já que saímos do Minecraft sem querer Vamos carregar o Minecraft Já caiu Ó, vamos quebrar esses dois Esses três aqui, ó Vamos lá Vamos só pegar um pouco mais, ó Três Não, peraí Três Daí aqui quatro Vale, três Eu preciso de... Ahn... Nove ferros Então... Ferros, pedras Peraí Ah, é Não tem que fazer isso Cara isso aqui, galera Então, ó Eu posso só Deixa eu pegar lá, né? Vai Que a gente vai precisar Aqui, ó Oito Daí só mais um aqui E depois a gente pega mais três Para o próximo picareta Agora, no caso Um Dois Três Galera, boa Agora a gente já pode lá fazer A fornalha e a picareta E é só um bloco sozinho De ferro, galera Será? Ó, vamos ver aqui É só um bloco sozinho Que pena Mas... Já é um ferro, galera Será que tem chance de dividir dois? O escândalo esquenta, galera Galera, só vamos lá fazer a picareta Pegar o ferro E daí a gente faz... É, não tem nada para fazer com o ferro Além da pá que a gente já tem É, fazer o quê? Aqui, ó Pega aqui Ó, deu certinho Duas... Ahn... Deu dois... Graventos Foi o que eu quis dizer Confundi Aí, galera Conseguimos aqui a picareta de ferro E agora bora lá Pegar... O ferro Desculpa, confundi Ali não confundi não Esqueci Vou pegar ali Tá, aqui ó Galera com a caverna Pula aqui Ui E depois eu vou... Comer, galera Vamos ver aqui Pegar... Peguei, galera Então é isso, pessoal Eu encontro vocês... Olha que bizarro Ficou um ferro bruto Encontro vocês no próximo vídeo, vá... Vá...